Há muito tempo no nordeste catingueiro Uma revolta abalou toda a nação Foi a história de Antônio Conselheiro O popular profeta do sectão Pernitente peregrino, anjo da anunciação Andarilho sem destino, pregador por vocação Milagreiro, curandeiro, semeador de chão Aos olhos do sistema, o mensageiro do cão Revoltado com as ordens do governo O peado resolveu um dia protestar Mesmo que isso lhe custasse caro O mar virasse sertão e o sertão virasse mar Veio a primeira, a segunda e a terceira Então mandaram a quarta expressão A ordem era destruir canos Tudo que existisse, toda a população João Abado e Pazeu, Chico Ema Campada sai da toca, é hora do tiratema O coroné corta cabeças, vem aí Balada e matadeia, não é coco, licuri Jacunça é baixo, já brigou com novisão Diz a lenda com jacunça, vale mais Com cem homens Viu a que em boca, a notícia correu longe Se correu, o bispegue se fica, o biscome O que fazer? Meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer O que fazer? Meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer Para muitas pessoas quando ouvem falar da guerra de canudos Logo pensa no sangue, no massacre E aqui o nosso papel é evidenciar, destacar A experiência de vida que aconteceu antes da guerra Aqui o nosso espaço, que tem alguns objetos Do perigo da guerra, como o cruzeiro Que foi o marco inicial da fundação do Belo Monte Assim que o conselheiro chegou e mobilizou seu povo Ele iniciou a construção de uma nova igreja E esse cruzeiro foi o marco inicial da fundação do Belo Monte Com o cruzeiro hervido por Antônio Conselheiro Aqui no pé dele tem um escrito da época É identificado em 1893 Então, essa aqui é a famosa madeira da discórdia Esse conjunto de madeiras que estão aqui em canudos Foram guardadas, estão guardadas aqui na região Foram essas peças aqui Que foram encomendadas por Antônio Conselheiro e Juazeiro Para construir uma nova igreja E essa madeira nunca foi entregue Antônio Conselheiro já incomodava muito A república, os fazendeiros e a igreja Ele incomodava a igreja porque ele estava, supostamente, roubando os fiéis Tirando os fiéis, ele estava de um religioso Então, a igreja estava incomodada A república estava incomodada O presidente, porque ele estava formando uma sociedade humanidade paralela E ele era contra a república E, em terceiro, toda a classe de fazendeiros Ele também estava incomodado Então, eram os três mais fortes que tinha na época A igreja, os fazendeiros e a república Então, essa madeira ali, ela foi, sim, um jeito que eles usavam para começar Porque eles queriam, na verdade, exterminar A bondada já veio de bastante tempo Então, se não fosse por essa madeira, seria por outra coisa Mas a madeira serviu para espalhar esse poato De que ele estava indo lá, para fazer o azeiro, para tacar fome em tudo E saquear a cidade Então, eles usavam essa madeira como um pretexto para começar tudo Bom dia aí de Canudos Acabamos de sair para o nosso segundo dia aqui de atividade na região E estamos seguindo aí para o Parque Estadual de Canudos Onde tudo aconteceu O cenário principal da guerra A gente visita hoje E amanhã a gente começa aí A finalizar a nossa passagem aqui pela região de Canudos E no dia seguinte, bem cedo Seguimos para o caso da Catarina Revoltado com as ordens do governo O peado resolveu um dia protestar Mesmo que isso lhe custasse caro O mar virasse sertão e o sertão virasse mar Veio a primeira, a segunda e a terceira Então mandaram a quarta expressão A ordem era destruir Canudos Tudo que existisse, toda a população Estamos seguindo aqui por dentro do Parque Estadual de Canudos O local onde tudo aconteceu A gente está aqui com o Paulo Reis Que é descendente aqui de familiares De pessoas que viveram toda essa batalha aqui E conhecer pontos estratégicos aqui De visitação Onde você pode saber um pouco mais da história Ver fotografias E ver resquícios da guerra de Canudos aqui Como cartuchos de bala Armamento Marcas da guerra e tudo mais Não era coisa de Deus O povo morreu lutando Canudos não se rendeu Javuz é macho, javuz é corpo, lobisomem A lenda é que o javuz vale macho, sem homem De boca em boca a notícia correu Onde se correu O chuprega, se diga, o chupone O que fazer, meu pai, o que fazer Só tem um jeito, matar pra tu morrer O que fazer, meu pai, o que fazer Só tem um jeito, matar pra tu morrer Houve um escanto que a terra toda tremeu Foi o ovo da besta, a pedra Já nos circunstureceu Parecia o fim do mundo Não era coisa de Deus O povo morreu lutando E Canudos não se rendeu Militares com braço quebrado Com pernas Eram trazendo pra cá, pra esse local E aqui eles deram cuidados Pro enfermeiro Que acompanhava as tropas do exército Na época, né Que acompanhava as tropas Só tinha esse privilégio Só os militares Porque os cifreiros tinham que se valer Através da cura E quantos medicinais Que era o carquejo O pau de rato A favela e outras plantas Ou eles tinham que se valer Através do único enfermeiro da cidade Que era o Manel Quadrado O Manel Quadrado Que era o enfermeiro caseiro da época E nesse local É encontrado vários vestígios pra lá Nesse ponto aqui Onde a gente tá indo agora Fica localizado O Vale da Morte O Vale da Morte Era um cemitério militar E aqui esse local Fica bem próximo Do Hospital do Sangue Que é uma região A menos de 200 metros daqui Onde os militares Eram tratados e medicados Durante o confronto E muitos deles vinham a falecer E eram trazidos pra cá No Vale da Morte Onde eles eram enterrados E muitas vezes As forças de Antônio E o Conselheiro Faziam emboscadas aqui na região Porque eles sabiam Que iam ter militares por aqui E nessa região aqui Então aconteceram muitos confrontos E muitas mortes Não tinha como levar um corte oficial Pro Rio de Janeiro e pra São Paulo Aqueles que eles tinham conhecimento Que morreram nos pão de sangue Eles se traziam pra cá E aqui eram jogados em balas rasas Os 5 mil soldados que morrem na guerra Muitos vieram pra cá E muitos ficam perdidos no meio do mato Ninguém chegou a ver Ter conhecimento na época A partir do momento Que eles estavam enterrando aqui Os militares Os conselheiros partiam do alto Em volta de Tricheiras E eles se faziam emboscadas Nesse local Nesse local foram encontrados Crânios Botões de fardamento Onde começaram as primeiras Demarcações do parque E não só nesse local Mas como em outros locais Meu pai encontrou Cadáveres de crianças Até de mulheres Vamos só contar Três histórias Que aconteceu Fatos veríticos A primeira história Foi que Um jornalista do Rio de Janeiro Ele veio aqui Na época não tinha Não tinha vigilante no parque Ele achou aqui Um alçado de um militar Achou que deveria levar pra casa dele E acabou levando Passou mais ou menos Uns oito meses Ele passa na casa do meu pai Eu era criança na época E ele pediu ao meu pai Que fosse até o Vale da Morte Aqui Até esse cenário Porque ele tava tendo pesadelo Toda noite A alma pedia Que ele venha se devolver Então ele veio pra cá Acende de vela E devolve os ossos Que ele levou daqui Do militar Então ele se emocionou Nesse local Inclusive Foi embora E nunca mais voltou Então graças a Deus Acho que ele ficou em paz Depois E uma outra história Foi de um militar Um sargento da Caatinga Da polícia aqui da Caatinga Ele foi lá em 97 Na antiga Canuz E pegou um tijolo Da igreja E aí levou pra casa dele Colocou na estanda Da casa dele E a partir do momento Que ele leva esse tijolo Pra casa dele Segundo ele As coisas começam a desandar Nada dava certo E ele disse Não Deu assim Não vou lá levar Esse tijolo Que na antiga Canuz Aí quando ele chegou Eu já tava As águas Tinha tomado Lá as ruínas Ele já jogou logo lá Dizendo que a partir Desse momento Que ele leva Desse tijolo Desse tijolo Vai embora Ele fica assim Que as coisas Começam a fluir Assim na vida dele E um outro caso O pessoal foi comigo Em 2012 Eu saio lá da cidade E vim dormir na casa Dos meus pais ali Eu durmo ali No quarto da frente Que era o quarto Da minha avó Dona Isabel E eu ali acordo Mais ou menos Duas horas da manhã Com um pesadelo Tipo Uma alma tava ali E eu pego a moto ali Do quintal da minha casa E vou até a guarita Porque na guarita Tinha vigilante E aí eu saio rezando ali Pedindo a Deus Que ele saísse de mim E eu vou até Mais ou menos Uns dois quilômetros Com aquilo ali Sabe Então Um susto terrível Depois de muita oração Eu volto ao normal Então isso foi em 2012 Eu cheguei lá chorando Até os meninos que estavam lá E eles achavam até Que alguém tinha me batido Sabe O que é que aconteceu O que é que aconteceu Se tá assim Sabe Aí decidi pra cá Nunca mais Eu dormi só Estamos aqui agora No alto da favela Esse ponto aqui É um ponto Importantíssimo E é um marco Histórico aqui Da guerra de Canudos E o Paulo vai explicar aí O porquê desse cruzeiro Tá aqui Nesse momento Então Esse cruzeiro É uma das primeiras obras A existir no parque Nos anos de 45 A minha vandão Isabel Traz ele da segunda Canudos E coloca aqui E ela que tinha uma devoção De vir rezar um texto Nesse local Ali no final da tarde Às seis horas da tarde Ela prostava o joelho aqui E rezava um texto A Universidade de Reforma em 97 Coloca em homenagem a ela Como até hoje As pessoas vêm pagar promessa Pessoas que fazem alguns votos Vêm pagar aqui Então esse cruzeiro Simboliza o local Onde ficou o canhão A matadeira Então Pra quem não conhece Um pouquinho da história Do alto da favela E da palavra favela Na quarta expedição A questão foi parar No ministro da guerra Qual que era o nome dele mesmo? O Carlos Barachal Carlos Bittencourt Barachal Carlos Bittencourt Ele foi acionado Devido a três fracassos anteriores Por parte da república Ele foi acionado Pra tomar conta dessa questão E por fim nessa questão Ou seja Destruir toda a vila E eliminar o possível O inimigo Então o que aconteceu? Ele juntou Quatro mil soldados no Rio de Janeiro E prometeu a esses soldados Uma casa pra cada um Pra eles morarem Com seus familiares Lá no Rio de Janeiro Então Além disso Esse canhão Que era chamado de Matadeira Matadeira Ele também disponibilizou O maior canhão O canhão mais potente Do exército brasileiro A matadeira Com o objetivo De colocar aqui em cima No alto da favela Que é uma montanha Aqui em frente A Canudos Com uma vista Perfeita pra Canudos Que era uma posição Estratégica Que eles conseguiram Ganhar Essa região aqui Esse ponto E posicionar Esse canhão aqui Que foi o início Da destruição completa Da antiga Canudos E do conselheiro Então Quando eles Encerraram tudo Venceram Voltaram Ao Rio de Janeiro Os 4 mil soldados Ou parte deles E foram cobrar As casas Que eles Haviam prometido E ficaram A ver navios As casas Não foram entregues E os soldados Começaram a reivindicar Essas casas E foram morar Começaram a morar Num morro Atrás Ali Do Ministério Da Guerra Que é o Morro Da Providência No Rio de Janeiro E apelidaram Né Esse morro De Morro Da Favela Ou seja O Morro Da Providência No Rio de Janeiro Ali Foi a primeira Favela do Rio de Janeiro E foi a origem Da palavra Né A favela Que é aquela planta Que dá muito Aqui na região E ela tomava Essa área Todinha aqui E acabou dando Origem A palavra favela É o conceito De favela Lá no Rio de Janeiro Quase 6 horas da tarde E a gente Encerra hoje A nossa passagem Aqui Pela região De Canudos E por Por toda essa Essa explosão De história Do Brasil Né Que muita gente Não conhece Mas que deveria conhecer Então a gente Tá seguindo Amanhã Nossa viagem Em direção Em direção A Paulo Afonso E vamos começar Os preparativos Aí pra Mergulhar no mundo De Lampião Maria Bonita E do Cangaço E também Do Raso Da Catarina A gente Queria deixar Aqui Registrado Que A nossa história E toda a história Dessa região Ela não pode ser esquecida E todo mundo Que tiver oportunidade Deveria Estudar Pesquisar E visitar A região De Canudos De divulga Jogos Gostad A Id Amém. 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 Amém.